Adivinha o filme ou o desenho, pela música. Serão 21 desafios, cada um vale 1 ponto. Não se esqueça de dizer aqui nos comentários quantos pontos você fez. E antes de mais nada, seja bem-vindo ao canal Pai do Quiz. Aqui a diversão é garantida. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para não perder nenhum conteúdo como este aqui. Já vamos começar, espero que você esteja preparado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Nenhum outro lar é melhor que o seu, pois ele pertence a você Uhul, vou voltar Cantando a nossa música, o amor só vai crescer Cantando a nossa música, o amor só vai crescer Cantando a nossa música, o amor só vai crescer A águia menina, de volta pro lar Não importa a distância, nem tempo ruim A águia menina, de volta pro lar Não importa a distância, nem tempo ruim No meu coração, você vai sempre estar A pressão é tanta por aqui que já me estressou A pressão é tanta por aqui que já me estressou A pressão é tanta por aqui que já me estressou Nós aqui estamos pra brincar com vocês Tem muita diversão e coisas pra se fazer Correr na casa da vovó Fazer de tudo, jogar bola Descendo, escorrega, gritar Nós aqui estamos Nós aqui estamos pra brincar com vocês Tem muita diversão e coisas pra se fazer Correr na casa da vovó Fazer de tudo, jogar bola Descendo, escorrega, gritar Lui é o gato, é tio la volpe Estamos em sociedade Lui é o gato, é tio la volpe Estamos em sociedade Lui é o gato, é tio la volpe Estamos em sociedade Lui é o gato, é tio la volpe Estamos em sociedade Liberdade é correr pelo céu Sempre unidos, vamos triunfar E se a nossa luta é pra valer Vamos pra... Se a nossa luta é pra valer Vou mostrar meu valor Livre estou, livre estou Não posso mais segurar Livre estou, livre estou A cabeça xampu Lave bem o seu pé Duloc é Duloc é Duloc é Especial Na cabeça xampu Lave bem o seu pé Duloc é Duloc é Duloc é Especial A cabeça xampu A cabeça xampu Você está A cabeça xampu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL